Hoje eu sou diretor da Mix em Consultoria, eu sou engenheiro naval, fui membro da CNTT que revisou a NR13 de 2011 a 2022, então eu participei de todas as discussões, eu representava a BIMAC nessa ocasião, eu sou atualmente o secretário de Caldeiras e Vazes de Pressão da BNT, atualmente não, acho que dá uns 10 ou 15 anos que eu já sou, eu sou especialista em certificação ASMIM e ASMIM-81, então eu ajudo as empresas a montar o sistema da qualidade, a fazer todos os projetos para obter a certificação e no Inmetro, eu fui um dos responsáveis pela elaboração da atual portaria 120 e estou revisando a nova portaria, essa portaria vai ser revisada esse mês agora, meu trabalho vai ser revisar essa portaria para a gente ter uma nova portaria para essa parte de Caldeiras e Vazes de Pressão de Produção Seriada, que foi um marco no Brasil, no Brasil a gente tinha uma norma regulamentadora que ela não se aplica para a fabricação, ela se aplica apenas para a operação em serviço e com essa legislação aqui, a gente começou, o governo começou a regular um pouco a fabricação e a gente conseguiu evitar uma série de problemas de equipamentos importados de péssima qualidade, nós vamos falar um tema bem restrito, que é a utilização do código ASME-81 dentro do escopo de caldeiras, nem toda a caldeira, nem todos os elementos da caldeira precisam ser calculados pelo ASME-1, podem ser calculados como base de pressão, isso tem prós e tem contras. O ASME não está aí para você calcular a espessura menor, para você aumentar o lucro de fabricante, nem para satisfazer o interesse do cliente, o ASME não pensa nisso, nunca pensou nisso, então se você está querendo diminuir a espessura, o ASME não é a melhor solução, ele não está preocupado com isso, na realidade a preocupação do ASME é sempre segurança. Com esse cenário, nos Estados Unidos infelizmente tiveram que tomar uma posição federal, isso aqui foi o acidente que mudou o conceito, aconteceu em Brockton em 1905, então essa caldeira explodiu, era uma caldeira, vocês podem ver que era uma caldeira de oito bar, foi embora o quarteirão da fábrica, mais os vizinhos ali em volta, até hoje tem 68 desaparecidos desse acidente que não se encontra o traço da pessoa, e era uma caldeira que não era a caldeira principal, era uma caldeira secundária, que estava lá e foi colocada em operação e deu esse acidente. Depois desse acidente, o estado de Massachusetts resolveu fazer uma legislação, o ASME ajudou a fazer essa primeira legislação, eram apenas três páginas, e depois disso o comitê resolveu, a coisa não melhorou, teve mais um acidente em 1908, sério, e aí eles resolveram, não, tem que fazer alguma coisa, então você criou um comitê no ASME para fazer isso. A história é um pouco longa, mas foi criada o comitê em 1911 e em 1914 foi publicada, a edição que a gente conhece como a primeira edição da sessão 1, que é onde eu posso utilizar o ASME 1 para calcular algumas partes, o ASME 8.1 para calcular algumas partes de caldeira que estão no ASME 1. São poucos elementos, são poucos componentes que eu posso fazer isso, mas às vezes eu tenho vantagem de fazer esse tipo de cálculo. Bom, a primeira coisa é entender quais são esses limites do ASME 8.1. O ASME 1 tem essa figurinha, e nessa figurinha você tem lá a parte onde você tem a tubulação externa da caldeira, e o que está dentro, o que está antes da tubulação externa da caldeira, que é o que está pintadinho aí de amarelo, é o que a gente vai chamar de caldeira propriamente dita. Então qualquer equipamento dentro dessa região está dentro do escopo da sessão 1, ou seja, tem que ser calculado pela sessão 1. Agora, alguns equipamentos nesse setor, eles não trabalham com sobrefogo, eles não trabalham com elementos sobrefogo, então eles podem ser calculados pelo ASME 8.1. Então eu tenho a vantagem, talvez, poder calcular isso de uma forma mais simples, ou então terceirizar isso. Porque aqui no Brasil a gente tem a maneira de fazer tudo, mas lá fora o pessoal que faz caldeira, faz caldeira. Se eu tiver que fazer um trocador de caldeira, eu não vou fazer não, vou contratar de um outro lá, o cara me entrega o trocador e acabou. Eu não vou ficar fazendo todos os componentes da caldeira. Então, basicamente, esse é o limite, dentro desses limites é o que a gente vai tratar. O ASME 1 tem algumas definições de caldeira e tem umas definições de escopo que são um pouco complicadas. Então, no caso de caldeiras, ele basicamente vai tratar de caldeiras a vapor, caldeiras de água quente, os vaporizadores de fluido térmico, sujeitos à chama. Então esse é o escopo do ASME 1, que recentemente deu uma ampliada. A gente hoje está trabalhando também com energia solar, com caldeiras de energia solar e recuperação de gases.